O acidente de moto que o Jorge sofreu foi no começo de agosto. Ele fraturou o pé, que teve que ficar imobilizado e sem encostar no chão. A perícia do INSS foi marcada para o dia 7 de outubro, dois meses depois que o acidente aconteceu. Mas ao chegar na agência do INSS, a surpresa... Não me deixaram nem entrar dentro da agência do INSS aqui em Aparecida. Me informaram lá do lado de fora mesmo, que eu não seria atendido porque o médico não havia comparecido e eles reagendariam a minha perícia. E há três meses e meio sem receber um centavo sequer. As contas só acumulam. A escola do meu filho está atrasada, minha moto eu ainda não perdi ela, porque ela é de um financiamento devido ao dono da garagem lá ser um rapaz bem inconsciente e estar me ajudando nesse ponto. Se não fosse, ele já tinha perdido a moto também, porque está atrasada também as parcelas dela. E sem falar as outras contas que a gente tem no dia a dia, que é cartão, energia, água, tudo atrasa, né? A perícia foi reagendada para o dia 18 de janeiro, seis meses após o acidente. Até lá, provavelmente, o pé do Jorge terá sarado. E ele tem medo que o benefício seja negado. Der como indeferido e eu voltar às minhas atividades com a mão na frente e atrás, né? E com seis meses de conta atrasada. Para aqueles que já têm o benefício, o prazo para agendar a perícia do Pente Fino se encerra nesta sexta-feira. No dia 27 de setembro, o INSS convocou mais de 95 mil beneficiários, mas até agora, apenas 10 mil agendaram essa data. Ou seja, cerca de 85 mil segurados correm o risco de perder o benefício por falta de reavaliação médica. O Cláudio é um dos que vai precisar passar pela perícia do Pente Fino e deixou para agendar de última hora. Eu estava internado, aí eu tinha que correr atrás, lá na empresa, eu tinha que ficar de repouso um pouco, para depois que eu fiquei sabendo hoje que ia ser o último dia. Para marcar a reavaliação médica, os convocados devem usar o aplicativo Meu INSS ou através do site www.gov.br barra INSS. O agendamento também pode ser feito por telefone, pelo número 135.